Ela sempre teve dificuldade, né, em português, matemática, em geral, né? Ela ama o Alicésio. Eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada logo de cara quando eu conheci o Alicésio, né? Então, ela tá amando. E eu senti, sim, uma melhora, uma grande melhora nela. Entendeu o interesse em fazer as lições de casa, o interesse de acordar cedo pra vir com o Alicésio. Pra ele foi muito bom porque, assim, só o ensino que ele tinha, né, na escola, pra ele tava sendo muito pouco. Ele ficava meio frustrado porque o ensino é aquela coisa meio amassante e é lousa. E você não tem muita argumentação, não se pergunta nada, não se questiona nada. A diferença é que é muito mais legal do que a escola. O que eu notei de diferença é que aqui eles me ajudaram. Lá na escola eles passam e você pergunta e ela fala assim, não, você tem que fazer o que você entendeu. E aqui não, eles explicam até você conseguir. E o método, né, que é arcaico, né? A gente sabe como é que funciona. E aqui não é diferente. Ele expõe as ideias dele, ele pergunta, ele se interessa. E são coisas, assim, que ele jamais achou que ia ver. Tipo, pô, mitologia, cara. Entendeu? Com 10 anos de idade, na escola, pelo menos eu, ele nunca ia ver isso. E aquele evento aí fica maravilhado, sabe? E eu, o que eu mais gosto do Alicerce é o jeito de como a gente aprende. Assiste filme, brinca, mas eu gosto mais de fazer missão. Sim, um mês atrás a gente tava de férias, a professora tinha até alertado antes sobre umas coisas que a gente ia fazer no sexto ano. Eu tô no quinto. Uns negócios de porcentagem. Aqui eu já aprendi. Pra você ver, ele tem um problema de alergia atópica, né? Tem dermatite atópica. E quando ele fica muito ansioso, cara, aquilo ataca no corpo dele de uma tal forma, e era o tempo todo assim. Depois que ele começou a estudar aqui, essa ansiedade dele sumiu, não tem mais esse problema. E aí a gente faz o MyDifuntos quando a gente chega, que é pra acalmar. E hoje eu li um livro que eu pedi pra poder ler. Entendeu? E ele vai de manhã e faz questão de... Não tem um dia que você pergunta se você quer ir. Não, não, quero, quero, quero. Então, pra nós, assim, pra ele foi maravilhoso. Pra gente, então, né? Você vê um filho contente, você fala, porra, tá valendo muito a pena. A minha mais nova, ela tinha muita dificuldade. Ela tá no terceiro ano e ela não sabe o alfabeto, por exemplo. E o que elas estão aqui há um mês e pouco, dois meses, mais ou menos. E ela sabe. Então, assim, o que ela não aprendeu até agora, eles conseguiram fazer. A aula que eu mais gostei foi de programação. A gente aprende desde começar a mexer no computador até criar sites, jogos. O que é que a gente tá aprendendo? E eu vejo que ela vai aprendendo e não é de uma forma amassante. Ela fala, nossa, hoje a gente brincou e aí eu aprendi isso. É que nem eu falei, pra uma criança sentir o prazer de vir e querer vir. Porque acho que qualquer criança, por mais que ela goste de escola, o dia que você fala assim, hoje não vai. Ela fala, tá bom, ufa. E aqui não, elas têm esse prazer em vir, participar. O meu filho precisava gostar de aprender. E aqui ele está se identificando bastante com o projeto. Eu não sei se eu estaria tão avançada como eu estou agora, se não fosse aqui. Eu acho que o meu filho, ele ficou mais, assim, mais confiante. Eu me chamo Alessi, eu sou monitora da Alicesse. Então, eu tenho uma filha chamada Yasmin, tem 11 anos. Eu sou Fabiana, meu filho é o César. Eu me chamo Valéria Baldassi, eu sou mãe do Lucas Baldassi. Eu chamo Juliana, tenho duas filhas, Amanda e Manuela, uma de 8 e uma de 12, que estão estudando aqui no Alicesse. Já faz cerca de dois meses e muito aprovado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.